É isso aí, é isso aí Que legal, o homem tem o espírito Ainda é normal, não é certo? Não é o inverso, não é o inverso Nós estamos na presença dessa mulher Que todo mundo conhece Que conhece a gente contigo E esse momento é o principal E é o imenso para ver E isso aí, que é essa manhã Mas vamos ver O que a dobra tem para apresentar Hoje, aqui, no Bahia Capitão Boa noite Boa noite, vamos ver Quixameira, nosso parceiro Vai nessa viga Boa noite, a gente está aqui mais uma vez No São João O maior arraia da nossa região Que é o Arraia Onde o capitão Top de verdade Muito correio, vai carregado É o que a gente sabe fazer Boa noite, meu jovem, Quixameira Deixa um abração, rapaziada, Quixameira Eu sou da Quixameira Você não esquece que miramos, gente Eu já estou sempre ligado No meu campo da Quixameira Quixameira, Quixameira, sou fã Isso aqui é difícil dirigir uma cidade Mas não pode esquecer do artista bom, não Vamos, mano Olha só E eu vou te dizer uma coisa aqui Que talvez vocês não saibam Vocês têm que conhecer Na região do Porto do Chapéu O pessoal adora vocês Graças a Deus Eu vou abrir uma espada Que eu vou te ligar É, eu vou abrir uma espada E o pessoal bota Então, vocês podem tomar isso aí Já bota demais Nós não temos o Chapado Que é uma briga toda Pega ali um pouco o chapéu Até a gente se enrola lá Uma chapada lá E oi, 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 oi 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 Um abraço a todos